Fala aí galera, eu sou o Taysen, todos muito bem vindos a mais um jogo comentário aqui no canal E bem galera, eu estou aqui para trazer mais uma partida do DB Não é a partida mais próxima do Highted que eu posso Porque estamos aqui para ver mais uma partida unrated, né? Estamos chegando aí próximo, pouco menos de um mês, para o nosso nacional E o nacional vai valer o Cyberstorm Axis Que é a nova main collection que vai dropar aqui no TCG para a gente em maio, certo? Então estamos já começando a acompanhar não só jogos, não só para falar sobre os decks Mas ver jogos deles, dos decks na nova coleção que serão impactantes no formato E serão impactantes no nacional caso as cartas cheguem a tempo A match é o que hoje está sendo disputada entre o deck de Super Heavy Samurai jogando contra um Powerly Sim, Powerly vs Super Heavy Samurai, o assunto é isso meus amigos, partiu Então vamos lá Muito bem, então no rolar dos dados, o amigão de baixo aqui está com 829 de Highted O amigão de cima está com 100 de Highted Não sei se está treinando e tal Mas, enfim, quem vai premiar o amigão de cima, 40 vs 40 cartas O amigão de baixo é o Super Heavy, ele abriu com Bike, Gama, Vayler, esse equipe, né? O Soul Claw e o Big Ben K Como é que fica a música aqui? Tranquilo? Big Ben K, ok, tem, né? Uma card play, tem esse bicho para buscar Let's go O amigão de cima, de Powerly Pro, ele abriu com Pretty Memories, que é a spell do branco O Powerly, Nibiru Nossa, paraísos E Ash Esse deck de Powerly é muito estranho, cara Muito estranho Eu não sei se quando eu estou postando esse vídeo aqui Se você já viu o meu vídeo falando sobre Powerly Mas, eu vou explicar Eu vou explicar, ou expliquei Não sei quando você está assistindo essa partida Mas é muito estranho O deck é bem estranho E ele tem espaço para ser Ele é aberto com relação ao que você usa Porque a engine secundária Ela tem que te suportar A não só interagir melhor Mas te dar volume na mão Principalmente Então, por exemplo Eu consigo enxergar um mundo Onde você usa Não dá para ser um engine grande De Kaxira, né? Mas eu consigo enxergar um mundo Onde você usa Fenri Porque aí você dá o Fenri Pega o Fenri E esse Fenri é descarte Descarte de graça O que é bom E o Fenri fica no campo Para somar com o Noir, né? Que é o Exit Glam que você faz Então, vamos lá O amigão vai começar o turno dele aqui Sandby me fez Começou com o Paraísos Opa, tomar o Draw que tomou logo Pegou o Fenri Special Fenri Fenri é feito Tomou o Veily no Fenri Aí ficou complicado Porque ele tomou o Veily na engine secundária O que é muito bom, né? Geralmente esse Paraísos pegando o Fenri E um Kaxira puro Demanda que o cara tem coisas por trás, né? Obviamente Senão ele pegaria o Unicórnio Que é bem melhor Para fazer jogado sozinho Então, geralmente significa Que ele já tem o Rise Heart Ou que ele já tem o Burf Conectado com algum Kaxira Enfim, mesmo assim ele deu Veily Aí o amigão baixou o Normal Sumo do Purrly Vai dar efeito Vai escavar Três cartas do topo É muito difícil que ele erre E aí ele tomou o Gama Aí entra a qualidade do Purrly, né? Porque, tipo assim, mano O deck tem 18 Starter 18 fucking Starter É coisa pra cacete, tá? E aí agora ele deu o Gama aqui O bichão não vai escavar? Beleza Ele tem uma Spell na mão Ele vai dar Spell agora Ele vai ativar Pretty Memories ali Vai poder descartar o Nibiru É melhor guardar o Ash, né? E aí ele vai poder invocar de novo O Purrlyzinho do deck, né? Esse branquinho Ele invocou o Preto Tá bom, invocou a Lily Lily é feito Não faz mais sentido fazer a Lily, né? É porque, assim Esse deck ele é um pouco complicado Porque você precisa pensar Tipo assim Todas as Spells invocam Invocam os Purrly's de main deck Mas não é de bobeira As Spells que você usa, tá ligado? Acho que essa webcam tá muito pra cima Deixa eu baixar ela um pouquinho aqui Melhorou, né? Não é de bobeira as Spells que você pega, tá ligado? Porque os Exceeds que você faz Tão diretamente conectado com a Spell Tá ligado? Não é só dar Spell por dar Spell Você vai precisar Ter a Spell correspondente Ao do que você vai fazer, porra Então ele tem a Pretty Memories aqui e tal Então, né? Só que ele vai pegar a Continua agora, né? Pegou aí a Friend My Friend Ativou a My Friend Ele vai pegar a que compra, eu acho, né? Ou a que faz o verde Pegou a Trap Campo E Spell Que estranho Então, aleatoriamente veio o campo pra mão dele Enfim Essa Spell pode revelar três no mesmo nome, tá? Ele revelou três diferentes Sei lá Parece que nem ele sabia o que ele queria Então ele fez o branquinho O branquinho Você pode escolher um monstro que ele descontrola Negra os efeitos E esse efeito é Quick Se ele tem uma Pretty Memory como material Inclusive, ele tem que colocar ela aqui embaixo, né? Que é assim que o gato preto faz o Exceed Aí Beleza, então E aí, então, ele nega o efeito de monstro, né? O que é bom pra caralho Aí ele tem outro efeito É que toda vez que você ativa um Quick Play Purrly Ele atacha ela no campo É, atacha ela embaixo E você pode mudar a posição de batalha de monstro que a gente controla Esse efeito pode ser dado até três vezes por turno Então, beleza Ele vai trocar o campo Ativou o campinho do Purrly aí Tá indo pra End Phase E na End Phase ele atacha uma carta do deck, né? Ele joga essa aqui, ó A Sleep Memory Que é a carta nova da coleção de Cyber Storax E ele vai comprar uma carta Tipo, é bem estranho Mas tudo bem Assim No ruim, no ruim No ruim, no ruim, no ruim Ele passou com a negação de monstro Que é um Fenrir E vai comprar uma carta com essa spell aqui Passou O cara comprou o Agon pro turno Deu efeito do bestilho Na Standby ele compra uma carta Isso aqui é sinistro Porque é por cópia Tá ligado? Então um dos principais objetivos É você fazer esse cara É... Esse cara não, né? Depende, geralmente é o verde que você faz Você faz o verde E se a jogada deu certo Você vai fazer o verde e o branco, né? Você faz o verde Com duas dessas embaixo Ou três, dependendo E aí elas trigam Pra cada uma você compra E se você tem a Trap Você dá a Trap ainda na Standby E coloca o Noir por cima do verde E de novo Como ainda tá na Standby E é um novo monstro A Sleep Memory vai fazer o bichinho Comprar mais três cartas, por exemplo Isso é sinistro, tá? Sinistro Mas tá bom O cara comprou o Agon pro turno Comprou o Ogre Boa carta contra o Super Heavy, né? Toda vez que eu vou falar Super Heavy Eu penso em falar Six Samurai Sinistro Enfim, então ele deu a Bike aí E a Bike pegou o Wakaoshi Ok? Ativou o Wakaoshi Efeito Vai tomar o Ogre na cara O Ogre, inclusive Vai aumentar muito de popularidade no formato Tá? Por causa do Super Heavy Ativou então o Big Benkei Normal Summon do Agon É uma boa combinação de carta Vai virar ele pra defesa, né? Efeito mandatório Não Por que ele não fez? Caralho É porque ele não quer que o bicho bana? O Fenrir bana ele? Probably É que já foi Normal Summon, né? Pode ser Pode ser É porque ele precisa virar, né? Dar defesa pro ataque Pra poder Buscar uma carta Senão ele não busca Tá bom Então ele deu o efeito do Benkei Pegou Ah, tomou Ashe Tá? Tomou Ashe Então ele ativou agora aqui o Soul Claw E ele pode se invocar, né? Beleza Beleza, então Ah é Foi efeito de monstro na mão Aí o Fenrir banha o bicho Ele perde É isso Vamos para o Game 2 Game 2 então Ele nem precisou usar o efeito do Purly, né? Do campo O cara deu duas hand traps, tá ligado? Deu duas hand traps E perdeu O Fenrir fez diferença, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nessa carta Retaliate em si Porque eu nunca parei pra pensar em Purly, né? Na verdade Enfim E ele tá usando Por causa do Purly É um pouco estranho Mas tudo bem Ele abriu o D Ele tá vendo muito OCG, né? Retaliate em si Especificamente pro Purly Quase O Akash Bike Fenrir E o Peacemaker O amigão de cima abriu com a Lily A Pretty Memories A Imperma My Friend E Lily Tá bom O amigão começou com o Akash, né? Ele tem o Akash Bike Que é ótimo E Fenrir Ah, tá Ele só ativou Fez o teste do Fenrir Primeiro defeito aqui do Akash E aí ele Colocou o Benkei na escala Tá dando efeito da Bike Aparentemente Descartou Pegou aí o Peace Peace Como é que é? Soul Peacer, tá? Fenrir efeito Vai buscar outro Fenrir O maluco lá tem uma Imperma nesse muita fé, né? Normal Summon Do Peacemaker Peacemaker não, né? O Soul Peacer Fez aqui o Scary Crow De efeito do Do bichinho ali do cemitério Pegou o Gaia, tá? De efeito do meninão aí Descartou o Fenrir E aí tentou invocar O Pirsa do cemitério de novo Só que ele tomou emperma No efeito do bichinho do campo Vai dar efeito do Benkei? Não, ainda não Deu efeito do Gaia O Benkei já buscou? Acho que já, né? Enfim Deu efeito do Gaia aqui Gaia e efeito Vai ser que vai se invocar, né? Beleza? Juntou os dois Fez o Synchro Show O canki do Stardust E aí o efeito do Acaus Volta pra escala Stardust invoca A bicicleta do cemitério, né? Juntou, juntou Fez o barão não grosso Ah, agora ele deu efeito do Benkei Ele não tinha dado ainda Aparentemente Tá bom? De efeito do Benkei aí Agora sim ele pegou Outro Soul Peacer E pode fazer penduro show, né? Primeiro ele deu O Peacemaker aqui No link Joga o link fora Invoca o nível 4 lá do deck O Scales Scales e efeito Invoca o Peacer do cemitério Beleza? Juntou, juntou E fez um Klee Agora sim vem ela, né? Penduro Penduro não, né? Primeiro ele vai buscar com o Peacer, né? Pegou aí o Agon Beleza, agora sim vem ela, né? Penduro Show Cam! Entregou o efeito do Genius E vai poder buscar agora Um Regulus Beleza? Vai dar o efeito do bicho Pra virar pra ataque Não, primeiro ele deu o efeito do Regulus Equipou aqui Vai virar o Agon pra ataque Buscar mais um Super Heavy Pegou o Soul Peacer aí Que acho que vai ser só follow-up, né? Fez Exit de Show Meu Deus do céu Fez Gigante X Tá bom? Vai pegar o Cyber Stain Provavelmente Ah, pegou a Caixa E a Caixa pegou o Tunnel Tunnel Eu não sei falar esse nome Mas ele compra duas Essa carta é bem importante pro deck Ele invocou ele pro campo Tributando um Tributando o X Linkou, linkou Linkou o Ferri Ok, fez uma Apollo Tá bom Deu o efeito aí do bichinho Vai baralhar cinco máquinas de terra E vai comprar duas cartas Voltou o Scales Voltou o Soul Peacemaker Voltou o Gaia Bum, bum Nossa Comprou o Ogre ainda, né? E a ideia é essa mesmo É comprar a Hand Trap, né? Pra dividir as interações Já que esse deck não tem Spell Trap Pra dividir, né? Então, é isso O cara vai comprar uma carta pro turno Comprou um Droll Que bela hora pra vir um Droll, né? Mostrou o Droll pro cara Sexta carta Toma Toma esse Droll É isso Não tem o que fazer não, cara Nós vamos para o Game 3 Game 3, então Quem vai primeiro agora é o Su Mentira Quem vai primeiro é o Purly, na verdade, né? Eu lembro do vídeo que eu assisti, mano Quando eu tinha começado a jogar Yu-Gi-Oh E eu ficava maratonando Vídeos de maluco Fazendo unboxing E aí tinha um cara que falava O nome deve ficar assim, né? Su E aí toda vez que abria o Super Heavy Era Super Heavy Samurai E aí isso ficou na minha cabeça Por algum motivo Agora eu relembrei disso Mas enfim Quem vai primeiro é o Amigão de cima O Amigão de baixo abriu com O Wagon Ó, a Kurikara O Piecer Ash E o Scales O Amigão de cima abriu com Lily Pearly A My Friend A Trap Tá? E a Pretty Memories De novo, a gente só viu essa carta Até agora, a gente não viu nenhuma da outra A Delicious Memory É a minha favorita Enfim, então ele ativou aqui A Pretty Memories Esse tipo de interação é meio ruim, tá? Nesse deck Porque o cara tem milhares de cartas dessas, né? Não parece muito interessante trocar com essas cartas aí, né? Ainda mais o Ash O Ash não parece ser uma carta muito produtiva contra esse deck O Veiler É infinitamente melhor Ou Impermanence Porque Eles negam o efeito dos gatinhos no campo, né? E aí os gatinhos não podem revelar as cartas Não podem pegar as cartas pra fazer Exceed E eles são nível 1, né? Então eles são Eles não Eles não fazem os Purrers de Exceeds Fazendo Botando um em cima do outro, né? Ele tem que fazer pelo efeito da Spell E a West é ruim Enfim Então Deu o normal sumo da Lily Efeito Vai poder buscar agora o campo É quem tá faltando, né? Pearl Street Tá? Ativou a contínua Efeito Mostra 3 aí Mostra 3 da mesma, né? 3 da Sleep Pegou a Sleep Memory pra mão Ambos ganham vida Por causa De alguma coisa Ele nem ativou a Sleep Memory ainda Tá? Deu o efeito aí da Lily Vai poder pegar a menina do cemitério aqui, né? A Sleep Não Ah tá, é a Pretty Memory Que vai fazer o branquinho de novo, né? Fez o branquinho aqui Ativou agora a Sleep Memory A Sleep Ela não tem o Exceed ainda, né? Até o lançamento dessa coleção Cyberstorm Axis Então ela é a carta mais estranha do deck Porque Ela não é mostrável pelo Pearl E ela não é mostrável do cemitério, né? Pela Lily Então ela não vira Exceed O que é engraçado Mas você tem que atachar ela Embaixo dos gatos pra comprar a carta, né? Ela é a melhor de ter embaixo dos gatos Deu o efeito ali do gatinho branco Equipou E assim que você equipa Atacha ela, né? Inclusive E agora ele descarta o Pearl E invoca outro Pearl Beleza? Deu o efeito desse Pearl Vai poder mostrar 3 Tá? Vai pegar aí a Sleep Memory Foda-se Dá pra ativar a Sleep Memory E nem descartar, tá ligado? Você ativa só pra ambos ganharem vida E... Ah não Dá só pra ativar esse efeito aqui Cadê? Ah, ela tem que fazer Você pode descartar E se fizer Você pode tomar um Pearl Monstro do deck Uma vez aplicado Próxima batalha Eu acho que dá pra aplicar esse efeito direto Sem precisar descartar, né? Não tenho certeza Mas enfim Ele vai pegar a Sleep pra mão E aí percebe como é estranho? Ela não pode mostrar essa carta Pra virar Exceed Bem estranho Mas tudo bem O foco é aqui, né? Ele vai ativar outra dessa Pra poder trigar Botar mais um material aqui embaixo E o campo põe a terceira Sleep aqui embaixo Sabe qual é? Aí você compra E aí como ele tem a Trap Você vai comprar 6 cartas E isso é sinistro Ele não precisa descartar Tá vendo? Ele não precisa Então ele pode ativar só o efeito O segundo, né? Pra aplicar só o segundo efeito Ele precisa descartar pra invocar Então ele passou com Full do full Under Ash Só que o deck precisa de muita carta Pra fazer isso, tá? Então Ele vai passar o turno E vocês vão ver agora acontecendo a mágica, né? End phase O campo coloca a terceira Sleep Memory Embaixo do gatinho ali, né? E agora ele tem 3 Sleep Memory Cada uma deixa ele comprar uma carta Na Stand By Toma Comprou agora o piercing Ele vai entregar as 3 Sleep Memory agora, né? Comprou uma Bum Comprou Comprou o efeito Comprou outra Não foi uma boa draw, né? Pelo menos não pra agora Essa foi uma boa draw Comprou outra Beleza Agora ele ativa a Trap Faz o Noir, né? Por cima E aí de quebra você tem o Towers, né? Que bane duas cartas do cara Pelo menos do jeito que tá aqui, né? Então deu efeito no ar E agora Os materiais Eles dão efeito pro Exceed, né? Então como o Exceed mudou Mas continua com os mesmos materiais E ainda tá na Stand By Ele compra mais 3 cartas Comprou um Ash Tá Então em 6 draws Ele comprou 2 Hand Traps Somado ao Noir no campo Isso é bom É... É um Big Nister, né? Tipo assim É melhor que um Big Nister? Eu não sei se eu consigo dizer isso, né? Acho que não Não sei Talvez Tome menos cartas do Big Nister É que o MFMEC é muito sinistro, né, cara? Mas enfim Ele tá tentando dar essa carta Mas não pode Porque ela é inafetada, né? Esse card é inafetado Enquanto tem 5 ou mais materiais E ele tem, né? Tem 4 spells nele E um monstro E um monstro Exceed Não pode dar Curicara Tá O que eles estão fazendo? Ah é Ela não é efeito ativada, né? Eu tô esquecendo da Curicara A Curicara é um Kaiju, né? Ela só invoca Ela só invoca tributando os bichos do cara Ah, verdade Ah, o Curicara é bem bom contra esse deck Então você faz um overlap aí, né? Com o Caxeira O que inclusive É muito ruim o metagaming Que o Powered tá inserido, tá? Muito ruim Ele já não é um deck brilhante E ao mesmo tempo Ele tá muito mal inserido no formato O que acontece aqui Vai acontecer toda hora, né? Esse deck aqui só tem monstro O que você acha que vai usar de side deck, né? Um monte de Kaiju Um monte dessas merda aqui Nibiru É insano contra esse deck Enfim Então ele tá dando efeito da spell Efeito do campo, né? O que a spell faz? Se um face up Powered Exceed Que você contar deixar o campo Por uma carta do oponente Você pode adicionar 3 Powered Spell É Quick Play Com nome diferente de cemitério Essa carta é boa, né? Essa carta talvez seja a melhor Descarta stand alone do deck Mentira, é a Lily, né? Mas enfim Porque a Lily pega essa carta Uma carta do oponente Acho que conta, né? A Kurikara conta Tá bom, ele vai pegar 3 Quick Play pro cemitério aí, né? Cemitério pra mão E ele tá com a mão lotada Não vai adiantar muito, né? Porque ele pode morrer Mas enfim E aí ele escavou 3 com o efeito do gato O gato vai pegar aí A Pretty Memory A Delicious Memory, né? Essa aí Volta o resto Volta o resto Beleza Vai lá Não ao sumo Pissar Link Shoken Fez o Scary Crow Pegou o Akash Ativou o Akash Efeito Vai tomar Ogre Beleza De efeito aí do Mininão Do Scary Crow Descartou Vai invocar Descartou Scales Ele pode ter Ah, tá Tá, tá, tá Ele vai dar efeito do Scales Então Invocou o Scales do cemitério, né? Esse cara vai pro extra, claro Scales é feito Invoca o Pissar do cemitério De novo Toma Esses bichos são muito chatos, cara Muito, muito chatos Meu Deus do céu Ele equipou o Pissar da mão, né? Porque ele pode se equipar No Super Heavies Aí agora ele Sincra Sincra não, né? Vai ter que linkar E aí os dois buscam, mano É sinistro Ah, ele só Sincrou 1 Tá bom E aí ele fez o Outro Scary Crow, né? Dá efeito do Pissar do cemitério Buscou agora a Bike Tá bom Deu a Bike Descartou Pegou o Benkei Big Benkei na escala Efeito Pegou o Peacemaker Colocou o Peacemaker Deu alvo nesse bicho aí Aqui é um bom spot Pra dar Ashe, tá? Porque o cara perde duas cartas, né? Então é um bom spot Ele deu Beleza E agora acabou a interação, né? Agora torcer, irmão Juntou, juntou Fez aqui a Rita Marrom Deu efeito do Pissar Vai poder pegar a escala Pra pendular o Wagon, né? Colocou a escala aí Invocou o Wagon na mão em defesa E invocou o Akaus Que tava no extra deck, né? Wagon é feito Vira pra ataque Busca um Super Heavy Pegou aí o Soul Gaia Que é mais um Extender Mais um Special Summon Equipou o Soul Gaia Mandou um Big Fink Não, não Pegou o Pissar, tá bom? Eles tão só treinando, tá galera? Então não dá pra gente Exigir muita coisa, não Eles iam estar com o sentido de regra, né? E tal Fez aqui o Stardust Stardust efeito Invocar Bike Juntou, juntou Fez o Barão Não Grosso Efeito do Barão Não Grosso Vai matar um Purlizinho? Matou o campo Batalha Que estranho O campo foi bem fraquinho Tá, nesse tipo de situação aqui O Purlizinho tem vantagem Muita vantagem, inclusive É Tá bom O Purlizinho ganhou, né? O cara tem um milhão de cartas na mão O cara tem só um Baronezinho Fazer o quê? Talvez desse pra fazer alguma coisa, né? Melhor Mas enfim Tomou o Fenri Special Fenri Aí ele quitou, né? Não teve jeito Tipo, tava complicado mesmo, né? É difícil o Barone tancar isso aqui O cara com Cinco Seis spells na mão Todas elas invocando bichinhos, né? Quantos tinham sido aqui? E tá aí O Purlizinho ganhou Do Super Heavy Que é o deck do formato E o Fenri fez muita diferença no jogo E é basicamente isso Foi um jogo interessante de a gente acompanhar, né? Valô, falou Até mais Tchau 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 Tchau